Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do clube dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É coisa mais linda que eu já vi passar Sua ausência tá fazendo mais estrago Que sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que pegou a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Tchau 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 Tchau